Na valente terra nordestina Lampião chegou cansado na casa de Aristéia e Quinca. O casal separou um bode para ser servido ao amigo. Lampião mandou dois cangaceiros matar o bode, enquanto os outros tomavam conhaque macieira. O bode foi sangrado por Sabiá, com um longo punhal, o qual puxou e o levou sujo de sangue na boca, bebendo o sangue do animal, o qual estava todo coberto. Lampião, achando aquele ato uma afronta, enfurecido empurrou Sabiá e o xingou. Tenha respeito com os donos da casa, seu cabra! Logo no dia seguinte, o mesmo embriagado chegou até estuprar uma menina de 14 anos. Lampião, sabendo a atitude do cangaceiro, partiu como uma fera, o qual Sabiá falou o seguinte comentário. Eita, capitão! Eu vou morrer, é? Lampião respondeu. Vai, cabra safado! Que é pra aprender a não mexer com as famílias de bem. Lampião puxou seu fuzil e executou dois tiros na cabeça do cangaceiro. Lampião podia ser um homem justo de palavra quando queria e quando achava motivos para isso. Tinha seu próprio código de conduta. E era muitas vezes levado pelo sentimentalismo de momento. Levando até cometer atos injustos contra pessoas que não tinham nada a ver com sua luta. Uma dessas pessoas foi o senhor Vicente Lira, que foi vítima de Lampião que estava sob muita pressão por causa das más sensações de invadir uma cidade a qual nunca chegou realmente a colocar os pés. Sua história é a seguinte. Em boa esperança, o senhor Vicente Lira foi aprisionado por Lampião, o qual foi exibido pelo vilarejo fazendo-o caminhar à frente de seu cavalo. Num dado momento, o cavalo pisou no calcanhar de Vicente, fazendo-o desequilibrar. Na ânsia de evitar o tombo, agarrou as rédeas do cavalo, o qual assustou o animal, quase derrubando Lampião. Sem pestanejar, Lampião sacou seu punhal e cravou nas costas dele. Apesar desse episódio, Vicente Lira não tinha ferimentos graves, fazendo assim sobreviver para contar a história. Lampião até o seguiu, mas logo deixou para lá. Lampião, quando não estava sob esses sentimentos, era alguém calmo, educado e respeitador. Até com aquelas inusitadas pessoas, fazendo assim ações que ninguém esperaria, como por exemplo no combate da Serra Grande, a qual seus homens passaram dos limites nos insultos baixos, colocando esposa e mãe dos oficiais no meio, deixando a ponte de Lampião ficar irritado e chamar a atenção dos seus homens, falando a seguinte frase. Ô cambada, vocês não podem ofender sem colocar a mãe e a mulher do meio, não? Também vale mencionar que antes do início da batalha, que o refém chamado Pedro Mineiro ficasse sob guarda de alguns cangaceiros, atrás das pedras, para evitar que ele não fosse ferido. Pedro sabia tocar violão e, como tinha um instrumento desses no colo, aproveitou para executar algumas canções que agradaram muito Lampião, conquistando assim a simpatia dele. Ao término dos tiroteios, Pedro Mineiro recebeu uma soma em dinheiro do próprio rei do cangaço, além de uma escolta para que nada acontecesse ao homem, se acaso a volante de Pernambuco o encontrasse. Outro caso a respeito dessas inusitadas pessoas seria a do soldado de Aracaju, Gilberto, o qual foi parado por Lampião após sair do trem em capela. Você é macaco da Bahia? Perguntou Lampião. Não, sou de Aracaju, respondeu o soldado. Se você fosse baiano, eu sangravo a você agora mesmo, seu cabra. Em seguida, Lampião tirou a arma do soldado, examinou e deu sua opinião. Brigando com isto, Um caraceto mais velho que a lua. Vá! O soldado que depressa virou-se para ir embora, mas ainda foi orientado por Lampião. Só não vá por aí porque pode encontrar um dos meus meninos e que vão fazer alguma brincadeira de mau gosto. Lampião até mandou que um de seus homens mais confiáveis acompanhasse o soldado até o quartel da cidade, preservando de encontros desagradáveis. Aqui podemos observar que apesar de Lampião manter um ódio por soldados e oficiais do governo, o qual culpava pelas injustiças de sua família, passou. E ele garantiu a proteção do soldado. Enterrar gente era uma prática bastante difícil para os cangaceiros. Quando seus camaradas morriam longe de coitos, os corpos eram deixados ali mesmo por conta das perseguições. Mas quando morria perto de coito, as coisas eram bastante diferentes. Isso até que não foi diferente com as volantes. Muitos não devem saber, mas de fato, os cangaceiros mandavam seus coiteiros enterrarem seus inimigos. Coisa bastante diferente em comparação em muitos casos das forças volantes, a qual temos o grande exemplo em Angico, que somente mandaram moradores enterrar sob muitas ameaças, os corpos depois de vários dias em céu aberto, que não tinha quase nada, e só enterraram por conta do cheiro que era insuportável. O caso mais conhecido a respeito dos enterros de soldados era dos homens comandados por sargento José Joaquim de Miranda, conhecido como Bigode de Ouro. Foram mais ou menos 20 corpos a serem enterrados, incluindo o próprio tenente. O coiteiro Antônio Xavier foi o responsável de enterrar os corpos dos soldados a mando de Lampião. Já era perto da meia-noite, então Antônio resolveu enterrar de manhã, mas não deixou os corpos em céu aberto, pois não iria permitir que passassem a noite em meio ao relento e começou a colocar os corpos dentro de casa. No dia 25 de novembro de 1929, o bando de Lampião adentrou na cidade de Nossa Senhora das Dores com nove homens, causando surpresa, admiração e medo entre os cidadãos. Lampião foi à delegacia para garantir que tinha vindo em paz e que não havia motivos para preocupação. O delegado e o intendente, cargo equivalente a prefeito de hoje, foram incumbidos pelos cangaceiros de fazer uma coleta pela cidade. Os cangaceiros, andando pela cidade, perceberam que Nossa Senhora das Dores era uma cidade cheia de moças bonitas e decidiram fazer um baile. Mas isso não foi realizado porque o escrivão local de sobrenome Correia procurou Lampião e pediu-lhe Capitão Lampião, sou pai de cinco moças e não gostaria que elas dançassem com seus homens, capitão. E logo Lampião, em respeito à sua palavra de que vinha em paz e ao pai de cinco moças, foi até seus homens e deu a ordem. Ah, que hoje não se dança! E esta ordem foi seguida muito bem. Lampião passeou pela cidade, às vezes até sozinho, e entrou em estabelecimentos comerciais, comendo e bebendo. Garantiu até que todas as contas dos seus homens e pessoas curiosas que estavam ali só para ver o tão conhecido rei do cangaço de perto fossem pagas. Lampião fez a mesma coisa em capela, prometendo entrar em paz, sem nenhum problema a causar, mas aqui ocorreu um caso interessante que deveria ser narrado. Em um bar, Lampião bebendo uma cerveja e ouvindo alguns dos seus presentes indicarem casas de viúvas e de pessoas de grande posse como alvos convenientes para assaltar. Lampião foi só ouvido e finalmente colocou um baixa na história. Não vim aqui para saquear o roubar. Estou sendo bem tratado. E não vou fazer nada de mal. Nesses fatos narrados, podemos observar algumas qualidades que o rei do cangaço tinha, que muitos chegaram até negar ou até desconhecerem. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto